Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar os panos de prato, que eu sempre deixo o link para vocês aqui do Mercado Livre, tá? Vou mostrar as estampas que tem disponível agora nesse estoque, vou mostrar a minha produção que eu fiz com eles e vou mostrar também uma outra qualidade de pano, que são os panos glitter, que a gente também já conseguiu um link aí para vocês deles, tá bom? Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como dar vida a um pano, tá? Como dar vida a uma estampa. Infelizmente, nessa pandemia, as fábricas não estão conseguindo estamparias com variedades de estampas bonitas para a gente poder crochetar, né? Naquele pano lindo. Então, eu já passei por várias fábricas e tá uma imensa dificuldade de encontrar estampa boa, gente. Fechei agora esse lote com a Itatex, e a Itatex tá até aqui escrito, ó, excelência têxtil. Os panos da Itatex, eles passam por uma máquina de raio-x, onde eles conferem se tem defeito na estampa, se tem costura torta, os panos com defeito eles descartam. Então, é um pano de qualidade boa, só que não tem variedade de estampa. Então, nesse kit, são 12 estampas diferentes da Itatex, tá? Os panos pé de galinha, são panos pé de galinha. Então, vou mostrar para vocês agora a estampa, e vou mostrar para vocês como eu fiz os barradinhos e os panos, mesmo com estampa simples, ficaram lindos. Então, vamos lá! Só lembrando de falar aqui para vocês, gente, que hoje é dia 15 de julho, e é apenas esse lote, tá? Que tá com essas estampas, até durar os estoques. Então, ó, às vezes tem uma ou outra diferente. No kit que eu fiquei para mim, já não tinha esse aqui, do passarinho. Mas, dentro do pacotinho, são em média de 12 estampas, ó. Então, como vem embaladinho, não tem como eu saber o que tá dentro de cada pacote, tá? Pode ser que essa estampa que eu tô mostrando aqui para vocês, que eu abri esse kit, não vai chegar aí para vocês. Chega uma outra um pouquinho diferente, uma ou outra, tá? Então, ó, essas são as estampas diferentes desse lote, mas a gente tá tentando entrar em contato com outras fábricas, tá? Para saber se tem estampas diferentes, porque tá difícil, gente, essa pandemia, várias estamparias fecharam, várias fábricas também fecharam. Então, tá muito difícil de encontrar. Nesse kit, a gente coloca 24 panos, tá? Somente nesse lote. 24 panos pé de galinha e 6 panos extra glitter para vocês conhecerem e poder lucrar, né? Um pouquinho mais com os panos de glitter. Tá vendo? Olha que simplesinha. Mas, vocês vão ver, essa daqui veio para mim também na estampa, vocês vão ver como é que fica bonito com o barradinho, tá? Esses aqui, então, são as 12 estampas que vem. Então, vem 24 panos, em média, de dois panos de cada estampa. E aí, vem os 6 de glitter, tá? Nesse lote que eu vou deixar para vocês do pano pé de galinha. Vou deixar também aqui na descrição já o link para quem quiser comprar somente o pano extra glitter, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui a a produção desses panos aqui, ó. Desse que eu mostrei para vocês de pé de galinha. Olha só, eu fiz aqui os barradinhos. E agora, gente, olha como dá vida ao pano. Olha que gracinha. Mesmo que a estampa seja simples, a gente faz o barradinho. E eu fiz para mostrar para vocês todas as 12 estampas com esse mesmo barradinho, bem simplesinho, para vocês verem como que dá vida ao pano, o barrado, tá? Então, não importa a estampa, o pano sempre vai ficar bonitinho com o barradinho. Olha que gracinha. Esse aqui é um azul marinho, mas parece preto aqui na filmagem. Olha só esse de fruta. Bem bonitinho. Olha esse, que lindo que ficou. Muito lindo. Parecia ser uma estampa simples, mas quando coloca o caseado todo vermelho em volta, combinando, fica perfeito. Olha esse aqui também. Parecia ser tão simplesinho. E nesse desenho não tem nada lilás, e eu coloquei o barradinho lilás e ficou maravilhoso. Olha o da Joaninha que eu falei para vocês que parecia ser simples. E olha só quando faz o barradinho. Nesses paninhos aqui, eu usei a linha Pérola em todos. Estou tentando acabar com a linha Pérola, ainda tem bastante. Olha esse que lindo. Eu fiz na cor cru, né? De brilho. E eu vendo a R$8,00 cada paninho. Vou fazer uma promoção de montar um parzinho por R$15,00. Olha só que lindo que ficou essa corujinha. Então, gente, fica muito lindo. É só caprichar no barradinho. Vocês viram que eu fiz aqui um barradinho cruzado, né? Em todos. E fica uma gracinha. Pode ter certeza que vende. Olha só que lindo esse aqui com bico laranja neon. E eu fiz um barradinho de cada cor. Ficou muito lindo, né? Então, gente, está aqui os panos pé de galinha da Itatex. Mostrei para vocês. Dei vida nos panos, né? Quem viu esse pano aqui? Simplesinho. Depois vê ele prontinho assim com o barradinho. Nem fala que é o mesmo pano. Então, gente, ó. Esses que eu mostrei agora são os pés de galinha. E vai também o pano de glitter. Seis panos de glitter nesse lote, tá bom? E quem quiser comprar só o pano de glitter. Vou deixar o link aqui na descrição. Olha que lindo. O pano de glitter tem estampas lindas. Todas as estampas desse lote do pano de glitter são lindas. E é uma variedade de estampas, tá? Tem muita estampa. Muita mesmo. Tem mais de 20 estampas. O lote é com 20 panos. O link que eu deixo para vocês é com 20 panos. Então, geralmente vai aí um pano de cada estampa. Maravilhosa, né? Olha só esse aqui. Eu fiz com duas cores. Fiz o caseado preto e o barradinho laranja. Olha que perfeito. Olha esse aqui também. Todos esses que eu estou mostrando agora, eles têm glitter, tá bom? Todos têm glitter. Chama a atenção das clientes e vende super fácil. Produzi só esses aqui com glitter para mostrar para vocês, tá? Então, gente, eu vendo a 15 reais cada paninho já com barradinho de linha Anne, tá? Eu vendo a 15 reais os de glitter e 8 reais os pés de galinha. E é isso, gente. Só para mostrar para vocês que tem como a gente dar vida a um pano simples, tá? Qualquer barradinho que a gente faz no paninho, deixa o pano super lindo e cheio de vida. E eu espero que vocês tenham gostado da minha produção de panos de prato. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários e não se esqueçam de deixar o joinha. Olha só, todos os barradinhos iguais esse aqui e ficou uma gracinha. Posso até montar um kit para cliente que quiser comprar, já comprar o lote todo de uma vez. Faço uma promoção nesses 12 panos aqui. E aí, vende super fácil. Posso também deixar com uma revendedora. Então, são várias maneiras que a gente tem de ganhar dinheiro, né? Nessa pandemia. Então, gente, espero que vocês entendam sobre as estampas que eu passei para vocês. Tá difícil de conseguir fábrica, tá difícil de conseguir estamparia. Mas a gente está na luta, a gente está correndo atrás, tá bom? Então, é isso aí. Bora produzir bastante, vender bastante. Não vamos perder tempo, né? Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.